Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. E mais uma vez, hein pessoal, chegamos a mais um final de semana, mais uma sexta-feira, graças a Deus, a semana foi corrida, foi tumultuada, não é mesmo? Mas vencemos mais uma semana e só temos que agradecer a Deus por isso, não é verdade? Bom, pessoal, neste vídeo eu vou falar com vocês de um assunto de extrema importância. Olha só, Paulo Guedes pode aprovar 14º salário. Eu vou explicar para vocês tudo sobre este assunto, então não saia daí para que você não perca nenhuma informação. Eu só vou me apresentar porque sempre há pessoas novas aqui no canal. Eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo, eu já te convido a se inscrever. Basta você clicar aqui embaixo, nesse botão vermelho, inscrever-se, você já estará inscrito. E também, pessoal, por favor, não se esqueçam do nosso combinado. Entrou no vídeo? Solta o joinha, fortalece o canal, ajuda outras pessoas apenas com joinha, pessoal. Deixando o joinha, o YouTube entende que esse assunto foi interessante a você e ele entrega os nossos vídeos a outras pessoas, tá? Então, conto com a ajuda de cada um de vocês. Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho. O nosso 14º salário, essa semana, teve um avanço maior do que já estava tendo. Nós ficamos a um passinho da nossa votação, não é verdade? Por um minuto, quase tivemos a votação realmente concretizada na Comissão de Finanças e Tributação. Infelizmente, nós tínhamos a quantidade de deputados suficiente, mas como num passe de mágica, de repente já não tinha mais, né, gente? Como pode uma situação dessa? Mas, tudo bem, já passou, já foi, mas significa que nosso trabalho está encerrado, que já temos a vitória? Não, pessoal, não temos a vitória e é aí que entra o nosso assunto de hoje, a situação do ministro Paulo Guedes. Eu vou explicar tudo a vocês, tá? Fiquem comigo até o final para que vocês não percam a minha instrução, a minha orientação a todos vocês, tá certo? Bom, como vocês sabem, ficou, né, teoricamente marcado para a próxima semana, tá? Mas já está pautado, Aniele? Não, até o presente momento ainda não, tá? Então, nós estamos aguardando, tá, que o presidente desta comissão possa pautar para a próxima quarta-feira, que eu tenho fé que ele há de pautar. Mas, não podemos esquecer que na próxima segunda-feira é um feriado, então isso já atrapalha um pouquinho, porque eles já não gostam muito de trabalhar, não é verdade? Tendo um feriado aí no meio, é, dá uma complicadinha. Mas, nós vamos ter que fazer o quê? Apertar a nossa cobrança, tá? Apertar a nossa cobrança em cima do presidente da comissão, para que ele realmente possa pautar o nosso décimo quarto salário. E por que eu estou falando isso, gente? Porque, neste último encontro que tivemos essa semana, na comissão, o que ficou definido, pessoal? Não sei se vocês se recordam, mas, principalmente, a base aliada do governo. O que a base aliada do governo disse? Que não seriam contra o décimo quarto salário, mas, que precisavam ir até o Ministério da Economia para verificar realmente a possibilidade de pagamento do décimo quarto. Para que não tivesse problemas fiscais, furasse teto de gastos. Para definir essa questão, se paga 2021 só, ou se paga 21, 22, 23, ou 21, 22. Paga-se o valor em dobro, ou vai colocar realmente o valor que é o pedido no texto original, que é de até dois salários mínimos, atualmente, R$2.200. Então, enfim, foi esse o combinado, mas, principalmente, partiu esse combinado da base aliada do governo, tá, gente? E aí, eu pergunto para vocês, quem manda na nossa economia? Vocês sabem? Acredito que sim, né? Ministro Paulo Guedes, ele é o poderoso chefão. Ele manda na economia. E aí, pessoal, o que eu falo para vocês? Se nós não apertarmos, tá, todos, todas as pessoas, todos os deputados que fazem parte desta comissão, mas pressionarmos muito, muito, não é só um pouquinho, não é meia boca, não é hoje eu faço, amanhã eu não faço, não. É uma pressão extremamente forte, tá? Por quê? Para que esses deputados possam chegar no Ministério da Economia da seguinte forma, ou eu consigo esse 14º para os aposentados, ou a minha candidatura, no caso, a deles, e será o fim, não é verdade? É isso que eles têm que ter em mente, de que os aposentados e pensionistas estão pressionando, e querem, sim, desta vez, uma resposta do governo e uma resposta do parlamento, principalmente, tá? Por quê, gente? Vocês sabem que o ministro Paulo Guedes, ele é contra o 14º. Como ele era contra, outros programas do governo, auxílio emergencial, ele também era contra, tá? Então, ele é contra o pagamento do 14º. Então, a primeira situação que o ministro Paulo Guedes vai colocar é, não dá para pagar, não tem dinheiro para pagar, né? O Brasil está quebrado, não é mais ou menos essas frases que ele usa? Pois bem, se os deputados chegarem lá armados já, e com a mente realmente feita de que vocês, aposentados e pensionistas, precisam de um 14º, então, gente, não vai ter para ninguém, ele não vai ter argumentos em cima dos deputados ou das deputadas, qual forem lá, lembrando que a Lê Silva faz parte da base do governo, o capitão Alberto Neto também faz parte da base do governo, então, eles não vão chegar muito mansos, por quê? Porque eles vão estar sentindo a pressão de vocês, eles vão estar sentindo que, realmente, vocês estão pressionando, tá? Então, esse é o nosso intuito para essa semana, tá, gente? Por quê? O ministro Paulo Guedes vai se ver acuado por conta dos deputados estarem pressionando, porque qual vai ser a fala dos deputados? Ministro, tem que dar jeito, os aposentados e os pensionistas estão nos pressionando e muito, tá certo, gente? Lembrando que a Lê Silva até deixou claro, na última sessão, que ela recebe muitas e muitas mensagens dos aposentados e pensionistas cobrando por um 14º. Então, gente, ela já deu a deixa para a gente, ela já mostrou que ela está acompanhando todas as suas redes sociais, Então, é mais um motivo para bombardear, para mostrar a eles que vocês estão realmente atentos e para que o ministro Paulo Guedes não tenha nenhuma justificativa, nenhuma desculpa, porque nem justificativa, né, gente? É desculpa mesmo, para dizer que não dá para pagar o 14º salário de vocês. Vocês entenderam, pessoal? Por quê? Nesse exato momento, tá, nós, como aposentados e pensionistas, se caso realmente eles forem até o Ministério da Economia, nós estamos na mão do ministro Paulo Guedes. Mas, se a gente fizer o nosso dever de casa de forma correta, que é pressionar todos os deputados dessa comissão, não vai ter para ninguém e aí realmente o ministro Paulo Guedes vai ter que se curvar diante de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Tá certo, gente? Vocês entenderam qual é o dever de casa? Então, ó, bora trabalhar. Vamos continuar firmes e fortes, que eu tenho fé, eu tenho esperança, que da próxima semana, se Deus quiser, não passa. Tá bom? Muito obrigada, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!